Perderam muito gol, perderam muito gol, tiveram muita chance de matar o jogo aí, chance de errar demais, chance Tiveram muita chance, tiveram muita chance, não mataram, tiveram muita chance Erraram gol demais vocês, erraram gol demais Rogou muito bem, jogou muito bem o time do Nócio que erraram gol demais Saiu todos os dois, Castrozinho, foi bom, foi bom, foi bom, mas erraram gol demais, o time do Nócio que erraram gol demais Tá melhorando, Castrozinho, saiu todos os dois, Castrozinho Foi excelente o jogo, aí deu empate, um a um, aí saiu a equipe do Nócio que foi E a equipe do Nócio que fez empatamento É show Tamo junto e misturado É show papai Vem se aproximando o craque aí, ó, o veteranozão, esse aí é veterano papai Zidane, Zidane